A novidade foi lançada pelo governador Ronaldo Caiado na presença de auxiliares e de deputados. Uma plataforma virtual de serviços públicos que pode ser acessada com facilidade pelo site www.goias.gov.br pelo aplicativo Expresso Goiás ou por meio dessas máquinas que vão ser espalhadas por todo o estado. O governador conheceu de perto como vai funcionar o Expresso, uma espécie de VaptVupt digital. O Goiás Expresso é esse estado novo que estava atrasado em não ofertar isso que outras instituições ou outros setores da economia já ofertavam à população. Você entende? O que nós estamos fazendo é exatamente levando o estado de Goiás a uma condição onde o cidadão já se beneficia disso que outras empresas. A princípio o Expresso vai disponibilizar serviços de segunda via da conta de água, de boletos do IPASGO, de guia de trânsito animal e certidão negativa de débito com a receita estadual. Também vai ser possível dar abertura a reclamações ao PROCON Goiás e também o licenciamento anual de veículo com o PROCON do estado. E além deles, outros, mais nós servimos, incluiremos também, ou seja, a amplitude do serviço do Expresso é muito maior. Então, essa parceria com o governo federal, com os governos municipais, o que nós vamos poder ofertar para as pessoas é algo ilimitado. O aplicativo no celular é bem fácil. A primeira tela já está te dando a opção de você fazer um agendamento para a vacinação contra a Covid-19, a testagem para o vírus, agendar atendimento presencial no VaptVupt, consultar unidades e filas do VaptVupt, também solicitar medicamentos de alto custo e muitos outros serviços. São cerca de 70 serviços totalmente digitais para facilitar a vida dos goianos. Tecnologia desenvolvida por meio de parceria entre as secretarias da administração, de desenvolvimento e inovação e também a Casa Civil. Tem serviços que eles são puramente digitais no aplicativo e tem alguns que são, eles transferem para o site do órgão específico. Isso, à medida que o tempo for passando, todos esses serviços, eles serão convertidos 100% para dentro do Expresso. Quer dizer, o Expresso será, já é, mas obviamente não tem ainda todo serviço, cada vez mais um portal único, em termos de aplicativo, totem e serviços via internet, de todos os serviços ofertados pelo Estado de Goiás, com toda a segurança da autenticação e tudo convergido de forma nativa, de maneira digital. De acordo com o governador, as prefeituras interessadas podem solicitar o Balcão Expresso. A prefeitura também tem vários serviços que elas vão querer inserir como também benefício ao cidadão. E essa parceria nossa, ela faz com que haja um outro sentimento de que a oferta é de qualidade, a oferta é célebre e ao mesmo tempo é moderna e é o que o cidadão deseja. O cidadão não quer sair do analógico, quer sair de fila, quer sair de perda de tempo.